E eu que emprestei meu carro a meu namorado e peguei ele num motel com outra. E deixa, desce ele! Solta ele, pinhato! Toma, mulher! Veste com a roupa! Veste com a roupa, casada! Veste com a roupa, casada! Que difícil não é casado, é tu! Pega a roupa, casada, casada! Veste com a roupa, casada, casada! Vai! Vai! Pega a roupa, casada, casada! Veste com a roupa, casada, casada! Vai! Vai, mulher! Pra não te bater! Labra, labra! Labra, labra! Sabe, irmão?